Aí, você tá sabendo que o diamante aumentou dentro do game, né? Não fica triste com isso aí não, meu friendo, que eu tenho a solução. Comprando pela Rei dos Coins, você consegue pagar bem mais barato. Também recebe cashback pela compra. Link na descrição. Bom, rapaziada, exatamente dia 30 do 5, tava mexendo no WhatsApp e vi que teve vazamento aqui da nova skin do Wink. Agora, pra quem não sabe, vai ter o suco, né? Já não vamos ficar de enrolação. Mas enfim, vamos lá, já tá vendo aqui. Lembrando que o Ace aqui vazou esse vídeo pra nós, beleza? Não esquece de se inscrever e deixar o like, é super importante, ajuda muito o canal. Como eu falei, eu vou começar a trazer mais notícias aqui pro canal. Então, caso você tenha interesse em acompanhar as notícias do Mobile Legends, já ativa o sininho aí pra não perder nada. Também deixa um comentário que ajuda muito no engajamento, beleza? Bora lá ver como ficou essa habilidade aqui, ó. Aparentemente, nós já tem aqui o trailer que a Monton fez, ó. Tá mostrando novamente aqui já. Surprise, Shang, skin, ultimate visual, sei lá o que. Basicamente, o visual foi renovado. Bora lá. O nosso sacana, né, velho? Ó, essa é a antiga versão da Ultimate do Win, pra quem não sabe. É, e agora, olha... Precisamos conversar, rapaz, é a da... Cara, olha isso. Olha o santuário malevolente lá atrás, cara. A operabilidade continua com os mesmos efeitos, mas... Aparentemente, foi dar água pro vinho, ó. Ó. Calma aí. We can see effects skin, especialmente, mate. Não entendi nada, mas enfim. Aparentemente, será que vai ter esse efeito quando o Uta? Aparentemente, sim. Eu acredito que realmente vai ter esse efeito quando o Uta. Bacana, né, pô? Bacana. Como a primeira habilidade tá a mesma coisa. A segunda... A gente pode ver que agora tá vindo o Sukuna com o manto dele aqui, né? Com esse roupão aqui, velho. Kimono, não sei o nome. Já tá muito melhor do que era antigamente. Muito melhor. Eu, particularmente, não tenho o que reclamar. Eu comprei essa skin. Eu sempre gostei dessa skin mesmo com o Ultimate assim. E agora, cara, com nota 10, velho. Bacana demais. Bonito, bonito. Ó. Aparentemente, aqui tá mostrando que as skins vão votar dia 8 de junho. E eu acho que elas não sofreram alteração nenhuma, aparentemente. Elas são ainda a mesma coisa. Aparentemente, também tivemos aqui um... Uma... Como que eu posso falar? Um reworkzinho, um remakezinho aqui básico no Win, né? Deixaram ele mais HD. A mesma coisa que fizeram com o Yu Zhong, com o Ling também. O Win também sofreu por isso, beleza? Quer futuras skins pra quem? Que eu não consigo ver. Starlight de quem? O Ashes? É o Ashes? É, vai ser o Ashes mesmo. Uma meme estrela pro Ashes. Beleza. A Toth vai receber uma skin start também. Ó, bacana, velho. Bacana essa serve. Achei bonitinha. O Death também vai receber... Mano, o Death também tem bastante skin, né, cara? Ô, personagenzinho pra ter skin é o Death, rapaziada. Use um Julio. Cara, mas ele já tem meme estrela, né? Montou, ao invés de focar nos personagens que não tem o meme estrela, algo do tipo, cara. Mas tá bom. Ó, rapaziada, nova skinzinha da Ruby também, cara. Vai tá chegando dia 8 de junho também. Ela é o quê? Uma skin especial, velho? Bacana, velho. Bacana a animação dela, assim. Aparência um pouco diferente, né? Flash Art não gostei muito, não gostei muito. Mas vamos ver dentro de game como que tá essa skin. O modelo 3D dela tá bonito pra caramba. Uma zumba real é essa. Tá muito bonita esse modelo 3D dela. Nossa, faz sempre que eu não escutei a dublagem da Ruby em inglês, cara. Bonita, primeira, segunda, o meu ultimate. É... Tá parecendo mais uma skin elite do que uma especial, mas... Beleza, nada a reclamar, né? Nada a reclamar. Lailinha, cara. Lailinha vai receber uma skin collector, rapaziada. E junto com ela vai tá vindo a skin da Esmeralda e a skin do Harley. E interessante, ela recebeu uma skin collector. Você tá percebendo que a skin tá ficando um pouco mais... Honor of Kings, algo assim? Ou é loucura da minha cabeça? Comenta aí, mas... Ó, rapaziada. Tem três novas skins chegando aí, cara. Aqui, se eu não me engano... A primeira é a Gary, cara. Essa skin tá linda. E... Tá falando aqui que provavelmente vai ser o time lá do Dario, filho do Franco. Que é esses skins, assim, com esse tema. Da hora, da hora. Cadê a da Angela? Aqui a Sorve. Ó, se eu tirar a câmera da frente pra você poder ver as... Ah, não. Aqui embaixo você consegue ver aqui, ó. É o Lancelote. Gente, bacana, velho. Muito foda. Bonito, bonito. Aqui nós vamos ter aqui a Ducati do Leomord, cara. A Ducati do Leomord, aparentemente. Ó, como vocês podem ver... Ele vai chamar o cavalo, a moto. Vai vir sozinho. Essa skin Ducati, ao mesmo tempo que é meme, é muito da hora, né, velho? Porque é uma skin diferente. Mas ainda não vazou gameplay dela, beleza? Quando vazar, vou tá trazendo aqui pra vocês. Vamos ver a skin básica da Azul Shin. Bacana a skinzinha básica da Azul Shin aí, velho. Interessante. Agora outro lingão. O que que tem ele? Renovado? Renovado, né? Mexeram na entrada dele, como vocês podem ver. Ou mais HD também, né? Mesma coisa que o Zong. E o Zong também teve a skin básica já renovada. Ele saquei também a entrada finalizada do novo dragão. Tá bonita, hein? Tá bonita. Ficou bacana. Ficou bacana, bonitão. Ó, o novo personagem. Interessante. Aqui o Sasuke, tá bom, rapaz? Ele vai tá sendo o Sasuke. Logo, logo eu faço vídeo sobre ele. Não sei se ainda já tem um servidor normal. Bacana, cara. Bacana. Personagenzinho interessante aí, velho. A aparência dele. Mostra a gameplay dele aí. Só pra galera tentar entender, né? Ó, é tipo, cara. Quem assiste Naruto já sabe. Com certeza, velho. Com certeza isso aqui que tá nas costas dele vai tá sendo um Suzano. Sem sombra de dúvidas, né? Porque tá vindo colar pro Naruto, pra quem não sabe. E é isso aí, cara. Só que eu achei ele bem complexo aí, velho. Parece que ele tem uns stages ali, ó. Vocês podem ver que joga flecha. Ou então é tipo um Sushiki. E o Ultimate, ele meio que vai soltar um... Se não me engano... Não sei se é o Raikiri. Esqueci agora o que é o Ultimate. Bora, outra aí, meu filho. Use sua Ultimate. Nossa, eu quero... Essa skin vai ser... Eu acho que é a melhor. É, o Ultimate ele joga flecha, rapaziada. Ele joga flecha. Beleza. Até aqui, deixa eu dar... Tá dando uma pulada. Bom, e por último, nós teremos a Collector do Herit, rapaziada. Aqui vai tá chegando agora... Essa virada de mês. Vai tá vindo essa skin do Herit aí, bonitinha. Eu, particularmente, achei uma Collector muito foda. O Herit é um herói que tá extremamente meta. Vale a pena pegar essa skin, tá bom, cara? Essa skin tá bem bonita. Mostrar os efeitos dela pra vocês aqui. Ó, primeira habilidade. Vem dois gatinhos e se colide, ó. Muito foda esse efeito, tá? Muito foda. Cadê a segunda habilidade? A segunda habilidade é um dashzinho que fica com essas mascarinhas. O ataque básico dele aprimorado. Eu acho que é um gatinho também. Vamos ver o Ultimate, velho. É um pouco que interessa, ó. Essa é a Ultimate aí, rapaziada. A Ultimate ficou bacana também, mas... Poderia melhorar um pouquinho, né? Mas melhorar muito também é capaz de estragar o campo de batalha. Ficar muita coisa colorida, né, velho? Rapaziada, tá aí as novidades. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Se gostou, não esquece de deixar aquele likezão. Se inscreve aí. E lembrando que crédito susto total ao Ace aqui, que sempre tá vazando aqui, beleza? Deixa o likezão aqui no vídeo dele. E é isso aí, rapaziada. Um beijo, um abraço e eu fui!